A primeira obra a ser inaugurada foi a reforma do ginásio de esporte doutor Adriano Berrospe, do colégio deputado Remy Soares, no bairro Cibrazen. Presentes à solenidade, o prefeito de presidente Dutra, Raimundinho Daudiola, vereadores, secretários municipais e estudantes que lotaram a quadra esportiva. Representando o governo do Maranhão, o secretário adjunto de educação, Delmar Matias, e o adjunto de assuntos parlamentares, Aristeu Nunes. Isso, o governador Carlos Brandão sempre lembra bem de presidente Dutra, é uma segunda cidade dele, ele é filho aqui do sertão de Colinas. Depois que ele assumiu o governo, já mandou mais de 20 quilômetros de asfalto, quadra, ginásio, poço, vários poços, artesiano, praça. Então, assim, quem ganha é a população de presidente Dutra. Aqui, falando sobre a reforma da escola, nós temos um espaço pedagógico para promoção, não somente do esporte, mas também para a cultura e para a arte. Faz parte do compromisso das metas do governo do estado, que estabeleceu 300 obras em 100 dias, mostrando que o governo vai dar continuidade nessa agenda em prol da população. A quadra leva o nome do médico e desportista Dutra Adriano Berrospe. Segundo o presidente da Câmara Municipal, vereador Ricardo Lucena, uma justa homenagem. O ginásio que carregará o nome do médico, o doutor Adriano Berrospe, que era um médico e também um desportista, um apaixonado pelo esporte, então é uma justa homenagem que está sendo feita a ele. E ele mostra as parcerias que o governo do estado tem com a cidade de presidente Dutra. Então, através hoje do nosso governador, Carlos Brandão, estará sendo entregue três obras, com a parceria com a prefeitura de presidente Dutra, que é um parceiro muito forte do governo do estado, sendo, resumindo tudo, quem ganha com isso é a população. Convidada especial para o evento, Aline Berrospe, neta do homenageado, fala da emoção de estar representando o avô e do legado deixado pelo doutor Adriano. Muito emocionante, de muito orgulho, muita felicidade para a nossa família, porque meu avô foi uma pessoa que fez diferença na cidade e ainda continua fazendo pelo legado que ele deixou e vai sempre ser tanto uma referência no esporte quanto uma referência na saúde. De acordo com o gestor da escola, Rafael Gonçalves, a quadra será um importante espaço para práticas de esportes, exercícios físicos e práticas pedagógicas. A unidade de ensino já havia sido contemplada pelo governo do estado com reforma e se transformado em escola de tempo integral. Uma quadra poliesportiva dentro de uma escola integral, ela se faz necessária, ela é uma necessidade para os estudantes. Então era um sonho antigo dos estudantes, a gente ganhou a reforma completa da escola e ela foi entregue em 2021 e hoje a gente está encerrando esse ciclo de reformas com a entrega da quadra poliesportiva, que era a última parte que faltava a entrega. Então os estudantes, a comunidade escolar de forma geral, os estudantes que passam o dia inteiro aqui estão muito agradecidos, todo mundo, foi uma quadra belíssima. Se não me falha a memória, é a maior que nós temos na cidade, uma estrutura muito boa, com iluminação inclusive para os estudantes praticarem esporte no noturno, nos finais de semana. Então a gente está muito agradecido por mais essa obra entregue pelo governo do estado à nossa comunidade escolar. Aqui os estudantes vão poder praticar esportes a qualquer hora, inclusive à noite, já que a quadra oferece uma boa iluminação. É um momento muito gratificante a nós, né, que estamos recebendo essa quadra. Nós estávamos precisando muito porque aqui é um refúgio para os alunos. Aí agora, a partir do almoço, intervalos, todos vêm para a quadra jogar e brincar. Essa quadra poliesportiva não vai servir somente para os alunos daqui, como para a nossa comunidade escolar, que tanto precisa de um local desse para usar seu esporte, fazer seu esporte aqui. A gente assistente também para a comunidade. Eu queria dizer que a gente está muito agradecido pela parceria do governo com a prefeitura. A gente sabe da importância do esporte na nossa cidade e a gente está agradecido pelo empurrão gigantesco com essa quadra. A gente sabe que tem coisa, muito mais coisa para chegar com essa parceria entre a prefeitura e Carlos Brandão. O prefeito de presidente Dutra, Raimundinho da Audiolar, destacou que o ginásio coberto vai contribuir e muito para que os alunos possam agregar conhecimento pedagógico à prática de esportes. E então, parabéns ao governador Carlos Brandão. Meu muito obrigado. E o esporte e a educação tem que trabalhar lado a lado? Exatamente. A educação e o esporte lado a lado e aqui, junto com uma boa quadra dessa coberta, reformada, estamos de parabéns a todos. Muito obrigado, governador Carlos Brandão.